Fala rapaziada, entrou um Fiat Stila aqui galera, pra gente fazer um serviço de trava galera E eu queria mostrar pra vocês umas curiosidades aí Esse aqui é aquele com o tetinho Skywindos, que ele recolhe até o final aqui E a galera fala muito mal desse carro Eu sempre escutei falar muito mal desse carro galera Que dá muita manutenção, que é uma bomba Que o carro tem sensor pra tudo quanto é lado e acaba dando bastante problema Não sei o que, sempre a gente escuta falar mal desse carro galera Mas olha aí turma, motorzinho GM galera, 1.8 Um motor bem fácil da manutenção, não tem muito mistério Você vai trocar uma correia dentada desse motor, não precisa de ferramenta específica É ponto em cima, ponto embaixo, você tira a correia e faz a troca Vai trocar, vela, cabo de vela, tá tudo na mão aqui, bobina externa aqui Uma bobina bem simples de encontrar no mercado Cabo de vela bem simples de encontrar no mercado Tudo aqui ó, tudo na mão, vai fazer uma troquinha, tá tudo na mão aqui galera Motorzinho 1.8 GM Beleza galera? Então uma injeçãozinha eletrônica bem simples, bem fácil de dar manutenção nela Esse aqui é um flex, ali ó o tanquinho ó, pra partir da frio O reservatório de gasolina de partir da frio Então é um carrinho bem bacana galera, não é nada disso aí que a galera fala não As pessoas muitas vezes não entendem de mecânica, não entendem nada de carro E aí começam a meter o pau nos carros aí galera, dizendo que é bomba, que estraga muito, que dá problema, que incomoda Tá aí um bom exemplar, ó, um carrinho completinho, tá, com teto solar bacana Que recolhe até, até, recolhe ele até o final lá do teto lá, ó Beleza galera? É um carrinho bem simples, bem fácil de dar manutenção, tá Se você tá querendo comprar um carrinho aí, de uns 10, 12 pila, cara Até 15 mil aí, dependendo do estado, tá aí um bom carro, ó Completo, freio ABS, direção hidráulica, ar-condicionado, teto solar Tá, um carrinho bem completinho aí, na faixa aí dos 10 a 15 pila Beleza galera? Então é isso aí turma, eu queria mostrar essa curiosidade aí pra vocês Esse carrinho que entrou aí pra gente fazer essa manutenção E comentando aí com vocês que sempre escutei falar mal desse carro galera Tá, mas é um carrinho bem bacana, ó o teto solar dele aí, que massa, ó Vai até o, até o final lá, ele recolhe igual uma janela aí Esse é o famoso Skywindows, tá E tem gente que arranca esse teto aqui, já vi arrancar esse teto aqui De comprar em ferro velho, esse teto aqui e colocar em Vectra, cara Colocar em Vectra B, eu já vi um Vectra B com esse teto solar aqui galera Arrancaram de um estilo e botaram no Vectra B E ficou massa pra caramba esse teto aí no Vectra Eu achei massa esse carro aí Carrinho bem bacana e pelo preço que é um carrinho desse aqui né galera De 10 a 15 pila você consegue comprar um carro desse Então é uma boa pedida aí turma, pra quem tá atrás de um carrinho aí Com a manutenção barata, completinho E que não vai te dar dor de cabeça, tá É um carro que realmente ele não incomoda, tá Não é o que o pessoal fala aí, o pessoal fala muito mal desse carro aí Mas não é o que o pessoal fala não Ele é um carro de mecânica barata, fácil de dar manutenção Qualquer um consegue dar manutenção nesse carro aqui E tem um preço bem interessante aí galera No mercado de usados aí Beleza galera? Então é isso aí turma Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho pra receber as notificações Qualquer dúvida deixa aí nos comentários Que na medida do possível eu tô respondendo todo mundo Fica a dica aí, Fiat estilo 1.8 aí na faixa dos 10 a 15 pila Precinho bom E carro completinho Beleza? Um carro muito bom Valeu, um abraço a nós